Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Daniel Fábio, está começando agora mais um vídeo aqui no nosso canal, retomando as nossas atividades aqui pós-BBF, né? Então, estamos aqui, depois de uma viagem bem cansativa, bem extensa, voltamos pra casa, estamos aqui com este veículo à venda pra vocês, pra retomar os nossos conteúdos, né? Tanto é que mais cedo eu não consegui postar vídeo, né? A correria está tão grande, então está saindo aqui este vídeo e ao decorrer da semana vamos postando os vídeos a respeito da BBF aí, que foi muito bacana. Mas, de momento, vamos falar aqui deste Buscar Jumbus 360, veículo ano 1998, modelo também 98, sob chassi Mercedes-Benz O400 RSD, ainda bomba injetora, veículo muito bom, parte dianteira, tudo filé, parte elétrica aí também, tudo funcionando, questão aí de faróis, possui farol de mídia também, Porta independente para o motorista, retrovisores originais, carrão imponente, possui ar-condicionado, porém tem que revisar o compressor, porque está sem compressor, então já tem que ter um gastinho aí do compressor pra botar o ar-condicionado pra funcionar, né? Veículo possui janelas de correr também no detalhe, vocês podem ver, carrão muito bom de todas as formas, né? Sem qualquer dano ou avaria em sua pintura, pintura toda branca, né? Fácil aí de remover esses detalhezinhos em verde e colocar a pintura da sua empresa, beleza? Parte dianteira, tudo nos conformes, aí o adesivo Jumbus, né? Esse veículo foi da aviação Paraty, lá de Araraquara, São Paulo. Olha os detalhes aí, da parte traseira também, quem quiser pegar a placa, olha só, no detalhe, bem original, Veículo trucadão, lanternas originais, toda a questão aí, parte original, muito bom, parte traseira, bem original, né? Olha só o detalhe da poltrona, pessoal, poltrona essa que ainda está com tecido original, buscar com cinto de segurança, são no total 52 poltronas, muito bacana, pena não ter foto do carro por inteiro na parte interna, né? Então, internamente o veículo possui ar-condicionado, porém falta o compressor, possui banheiro em funcionamento, cabine do motorista, documentação todo em dia, só pegar e transferir, ele aceita, troca até por carro, acima de 2015, tá? Então, o veículo está sendo vendido aí, por conta de renovação de frota, então, se você quiser fazer uma oferta, então, chama aqui, no primeiro link na descrição, o anunciante deste veículo. Vamos falar pra vocês agora o valor dele, o valor dele é de 50 mil reais, e ele está em Teresina, lá no meu Piauí. Quem quiser entrar em contato, como eu falei, o primeiro link está na descrição do vídeo, só falar diretamente com o anunciante do veículo, lembrando que o nosso canal não tem nenhum vínculo com o vendedor deste veículo, Então, muito, mas muito cuidado quanto a golpes, beleza? Então, é isso, este Buscarzão pode ser seu, 50 mil reais, veículo ano 98, chassi Mercedes-Benz O400 RSD, Trocadão, veículo janelado, com janelas de correr, 52 poltronas, banheiro, cabine, 6x2, carrão imponente, vale muito, conferir. Espero que vocês tenham curtido. Se você curtiu, já deixa o like pra gente aqui, e também o seu comentário, beleza? Forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Vamos soltar aí o decorrer da semana, os vídeos da BBF também, pra vocês conferirem como foi, beleza? Forte abraço a todos, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri